De modo a explicar que não tem qualquer necessidade de votos a surgir na Riba Alta, Wilson Teixeira fez um direito através da sua conta na rede social face do OK, através do qual recordou que durante a sua participação no programa da TV o canal ganhou bastante dinheiro à sua conta. Foi pedido uma auditoria às chamadas telefônicas e disseram que em todas as semanas do tempo em que eu participo nesses programas foram cerca de 2.350.000 chamadas telefônicas. A 60 cêntimos cada chamada, façam as vossas contas. Mais tarde, surgiram as críticas a Manoel Luís Gorcha. Dentro do próprio canal, tentavam-te mandar abaixo. Um gajo que agora diz que não se preocupe com as audiências e que era a The Realty S.H.A.W.S., mas foi apresentar-no. Esse mesmo gajo é o gajo que, na altura, nos mandava mais abaixo. E não nos protegia, e não nos defendia e ia para cima de nós. As pessoas falam muito mas não sabem, não têm noção das porcarias, de nada. Só quem passou pela experiência é que pode falar, rematou as concorrente de Casa dos Segredos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho